Eu estou aqui na Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente vai conversar com a Vanessa Machado, ela que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, e nós vamos falar sobre a baixa procura da vacinação contra a poliomielite. Vanessa, sábado passado, no dia 8, aconteceu o dia D de vacinação contra a polio. Fala para a gente como foi, superou a expectativa de vocês, a procura foi grande. Foi no sábado, no último sábado, a procura foi pequena. Nós fizemos um pouco mais de 700 doses de polio para um público de mais de 7 mil crianças. Então, foi uma procura bem baixa. E agora a campanha vai se estender? Como funciona agora? A gente ainda não tem nenhum comunicado do Ministério da Saúde, nem do Estado, com a previsão de estender ou não essa campanha. Então, para nós, ela termina no dia 14, que é na próxima sexta-feira. E lembrando que aqui em Patos, amanhã, dia 13, é feriado, e na sexta é facultativo. Então, as crianças têm só até hoje, no final do dia, às 16 horas, para estar fazendo essa vacinação. Isso. A gente tem alguns países que são ainda endêmicos. A gente tem uma circulação de pessoas pelo mundo inteiro. É uma doença que é grave, que pode causar uma paralisia permanente na criança. E você ter uma doença dessa por uma vacina que previne, é muito complicado. E é uma vacina bem rápida. Umas gotinhas só, em dolor. É bem rápido, bem, o atendimento. Então, a gente não entende por que as mães não estão trazendo os filhos para se vacinarem. Isso. São duas gotinhas. Geralmente, as crianças até gostam, quando a gente fala que é a gotinha do Zé Gotinha, de estar indo vacinar. A gente sempre teve boas coberturas nas campanhas que tiveram, alguns anos atrás, da campanha da polio. Nesse momento, a gente está com 25% só de cobertura. E a nossa meta é de 95%. Dia 12, às 16 horas, nos postos. Isso. Hoje, dia 12, até às 16 horas, em todas as salas de vacina da cidade, vai estar disponível vacina contra polio. Então, vamos lá.